Música Bem pessoal, nessa aula de hoje a gente vai trabalhar com o sistema operacional Linux Ubuntu 14.04 Eu já iniciei ela aqui, como vocês podem ver, no VirtualBox, eu tenho aqui embaixo, vou abrir aqui o VirtualBox Que foi o que a gente realizou a instalação, a gente criou a máquina virtual teste, vocês lembram? Que era do Microsoft Windows, com o Windows 7 instalado aqui dentro E aqui na teste 2 a gente criou um Linux, uma máquina virtual com o Linux Ubuntu instalado aqui dentro Para iniciar essa máquina que eu fiz, eu só selecionei aqui e cliquei em iniciar Ok? Aqui vem essa setinha verde aqui Como ela já está iniciada, como vocês viram aqui, vou clicar aqui, já está funcionando, essa aqui é ela Aqui já aparece então para mim executando, ok? Se ela não estivesse funcionando, estaria desligado, certo? Mas como eu já iniciei aqui para poder adiantar a aula, porque a aula hoje a gente tem muita coisa para ver Então está aqui a nossa aula Então a gente vai tratar aqui na aula de hoje sobre comandos no sistema operacional Ubuntu Os comandos nada mais são do que pedidos que eu faço ao sistema operacional para executar determinadas tarefas que eu queira Por exemplo, eu posso abrir um documento aqui com o LibreOffice Writer Que é semelhante ao Word, que a gente vai ver mais para frente Eu posso abrir ele e editar texto dentro dele se eu quiser Só que eu posso fazer isso através de alguns comandos Eu não sei, eu clicar aqui, como se eu não tivesse mouse E se eu tivesse apenas uma tela preta no meu Linux instalado E essa tela preta é chamada de terminal Para eu poder abrir esse terminal, eu clico aqui em cima, nessa parte de pesquisa E aí já digitei aqui já o terminal Digito terminal, vai aparecer essa janela aqui para mim preta Escrito terminal, eu clico nela Então aí, já apareceu esse terminal para mim, que é essa tela preta aqui Todo mundo pode perceber bem E aqui agora eu só vou executar tarefas através de comandos para eu poder executá-las Eu só consigo abrir e executar essas tarefas através desses comandos E que comandos são esses? Eu já criei um arquivo aqui Que eu vou disponibilizar lá no ambiente virtual, lá na sala da disciplina Para todo mundo acompanhar sobre o que é cada comando desse aqui Ok? Mas agora eu vou explicar sobre cada um deles Vamos lá? Então primeiro, assim como no Windows A gente no Linux tem um usuário chamado administrador Então no Windows a gente tem um usuário que é o administrador do computador No Linux, esse usuário é chamado de root Ok? Eu vou colocar entre parênteses aqui É o root Então, esse é o usuário administrador no Linux O root Como eu sou um usuário comum aqui na minha máquina Paulo, ok? Todo mundo está me vendo aí? Paulo Então, para eu ser, me tornar Para eu ser o usuário root Eu tenho que executar esse comando aqui SudoSul Ok? Então, está aqui a tela aqui Então, eu vou digitar lá SudoSul Certo? Esse comando é o que faz com que eu me torne o administrador aqui no computador Certo? Antes disso, antes de eu executar esse comando A gente pode perceber algumas coisas aqui no terminal Primeiro, eu tenho aqui paulo Arroba paulo Traço virtualbox E aqui na frente eu tenho o cifrão Né? O símbolo do dinheiro O que que quer dizer cada item desse aqui? O primeiro paulo aqui quer dizer Que eu sou usuário paulo Ok? Então, eu estou com o usuário paulo O segundo paulo Eu estou com um grupo Chamado paulo O que que é esse grupo? Grupo é um conjunto de usuários Ok? Então, vamos pensar aqui em uma empresa, por exemplo Se eu sou funcionário paulo E eu trabalho no setor de recursos humanos Por exemplo, o RH da empresa Então, eu faço parte de um grupo de funcionários da empresa Que trabalham no recurso humanos Então, que grupo seria esse? Seria o RH Então, o meu usuário aqui na minha máquina Então, seria paulo Arroba RH Ok? Então, esse segundo paulo aqui Quer dizer o grupo de usuários A qual eu pertenço Então, atualmente eu estou pertencendo ao grupo de usuários Paulo também Virtualbox é o nome do meu computador O nome da minha máquina E toda vez que vocês verem Esse cifrão aqui no final Né? Esse cifrão Quer dizer que eu estou Com o usuário Normal Com o usuário comum no Linux Ok? Então, toda vez que vocês verem Esse último caractere aqui Que é esse cifrão Quer dizer que eu estou com um usuário comum Quando eu me tornar o usuário administrador Esse cifrão aqui Vai mudar para um jogo da velha Aquela hashtag Ok? É aquele jogo da velha Então, quando eu me tornar root Esse usuário meu Vai se tornar Esse último caractere, aliás Vai passar a ser uma hashtag Para eu me tornar o usuário administrador Então, é o sudo espaço su Certo? Vou dar enter Ele vai me pedir Que é mais um método de segurança Que o Linux tem Certo? Então, agora eu vou dar enter Então, agora Vocês podem perceber Que agora o meu usuário Agora Que antes era Paulo O primeiro que o Paulo tem lá Agora Estou aqui embaixo Agora é root Ok? Está vendo? R-O-O-T Root Isso pertence ao grupo Paulo ainda Só que agora Olha lá O último caractere meu É o jogo da velha O hashtag Igual eu tinha falado Então Quando eu estou com essa hashtag Lá no final Que é quando o último caractere É essa hashtag Quer dizer que eu sou Estou com o usuário administrador Eu sou root Ok? Uma coisa Importante a gente saber No Linux É que É que A cada item Que eu Que eu entro numa pasta Aparece aqui pra mim Então Vamos pensar lá no Windows Se eu quiser entrar na pasta Minhas imagens Pra eu entrar na pasta Minhas imagens Eu tenho que entrar no C2 pontos Pra depois entrar em meus documentos Pra depois entrar em minhas imagens Certo? No Linux Também funciona da mesma forma Só que Isso É mostrado pra mim Através dessas barras Como aqui Então aqui pra mim Quando aparece Uma barra Home Barra Paulo Igual está aqui Quer dizer que Eu estou dentro Da pasta Paulo E essa pasta Paulo Está dentro Da pasta Home E essa pasta Home Está dentro Dessa primeira Barra aqui Ok? Então Eu estou dentro da pasta Paulo 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 A pasta Paulo está dentro da pasta Home E a pasta Home Está dentro Da barra Ok? Então A cada barra que aparecer aqui Vou digitar por exemplo Mais uma coisa aqui Imagens Então quer dizer que Essa pasta É como se fosse o C2 De dois pontos do Windows Ok? Como se fosse a raiz É onde eu instalei O meu O meu Linux Vocês lembram Na hora que eu fiz a formatação A gente criou Uma pasta Uma unidade Uma partição Chamada A barra Pois é Ela É essa aqui Ok gente? Então é o seguinte Toda vez que eu Estiver dentro De determinada pasta No Linux Ela vai aparecer aqui Para mim Antes da hashtag Ok? Antes do jogo da velha Aqui No terminal Vou voltar para o terminal Aqui agora Então Antes da hashtag Vai aparecer lá Qual o lugar que eu estou Atualmente Eu estou dentro de Barra Home Barra Paulo Depois vem a hashtag Ok? Então isso quer dizer O que? Eu estou dentro Da pasta Paulo Que a pasta Paulo está dentro De home Que está dentro Da barra Ok? Mas o meu lugar Atual É a pasta Paulo Certo? Então O próximo comando Que eu tenho aqui Agora É o comando Clear Comando clear Significa limpar Ok? Clear significa limpeza Limpar Então O que ele vai fazer Aqui no Linux? Ele vai limpar A minha tela Vocês vão ver Quando eu digitar O clear aqui Clear Quando eu der enter Tudo isso que está aqui Paulo Arroba Paulo Virtualbox Sudo Pesso For paulo Root Vai tudo Essas duas primeiras linhas Aqui Vão sumir Ok? Então lá Vou dar enter Ok? Então eu limpei a tela Agora só tem a primeira linha Que é a que eu Para executar meus comandos Certo? Então Tranquilo até aí O próximo comando O próximo comando Que eu tenho aqui É o cd Espaço A barra O comando cd Faz com que eu entre Nas pastas Que eu quero Que eu queira entrar Certo? Então ó Se eu digitar cd Espaço Barra Eu vou fazer o que? Eu vou entrar Dentro da barra Ok? Vou digitar aqui então Ó Fica mais fácil Para todo mundo ver Ó Cd Espaço Barra Então O cd É um comando Para entrar Ele vai entrar Onde? Dentro da barra Ok? Vocês vão ver que aqui ó Tá barra home Barra paulo Que é o lugar que eu estou Atualmente Como eu disse Quando eu der enter aqui Depois da barra aqui Quando eu der enter Isso aqui ó Barra home Barra paulo Vai virar Barra Para mostrar para mim Que eu já entrei Dentro da barra Vou dar enter aqui agora Ó lá Então O que era Barra home Barra paulo O que era Barra home Barra paulo Virou só Barra Ok gente? Então eu vou digitar Ah paulo Então se eu quiser Entrar dentro de Barra home Barra paulo O que eu faço? Cd Não é um comando para entrar Espaço Eu vou entrar dentro de Barra home Barra paulo Então Barra home Barra paulo Ok? Vou dar enter Ó lá Voltou agora para dentro De barra home Barra paulo Ok? Então o comando cd É um comando para eu entrar Dentro de pastas Que eu queira entrar E na frente dele Eu dou um espaço E depois eu coloco O lugar que eu quero entrar Barra home Barra paulo Por exemplo Certo? O próximo comando Que eu tenho aqui É o comando ls Comando ls É um comando para eu mostrar O que tem dentro da pasta Ok? Atualmente Como eu disse Eu estou dentro da pasta Paulo Ok? Que está dentro da pasta home Que está dentro da Barra Então eu estou dentro da pasta Paulo Antes de eu fazer isso Dentro da pasta Paulo Eu vou fazer o seguinte Eu vou entrar dentro da barra Cd espaço barra Para vocês entenderem melhor Cd espaço barra Dou enter Olha lá Estou dentro da barra Está ela aqui Então Vou Executar o comando ls Que é o que eu acabei de explicar Que é o comando Que faz com que eu mostre O que tem dentro de uma pasta Então ls Vou dar enter Então ele mostrou isso para mim Lá Bin Dev Boot ETC Lib Media MNT OPT Então Cada item desse aqui Está dentro da pasta Paulo Aliás Dentro da pasta barra Que foi onde eu executei o ls Então repetindo aqui Estou dentro da pasta barra Executei o ls Mostrou o que tem dentro da pasta barra Bin Dev Ok? Todas essas pastas aqui Estão dentro da pasta barra Certo? Então Próximo comando aqui agora Vou entrar Que é o comando cd Entrar dentro de que? Barra home Barra paulo Vou apagar essas imagens aqui Que foi o que eu coloquei por último Então vou entrar dentro da pasta Barra home Barra paulo Então executar lá Cd Espaço Barra home Barra paulo Dei enter Pronto Estou dentro da barra home Barra paulo Próximo comando que eu tenho aqui Então agora É o mkdir O mkdir É um comando para criar pastas Ok? Então a gente viu um comando Que entra dentro da pasta Que é o cd A gente viu um comando Que mostra o que tem dentro de uma pasta Que é o ls Então agora esse comando mkdir Ele cria uma pasta Ok? Então se eu quiser criar uma pasta Chamada teste Por exemplo Como eu estou dentro de Barra home Barra paulo Eu só vou digitar Mkdir Teste O que vai acontecer? Eu vou criar Uma pasta chamada teste Onde? Dentro de barra home Barra paulo Que é onde eu estou Ok? Mesma coisa para o ls O ls não mostra o conteúdo da pasta? Certo Mostra Qual o conteúdo de qual pasta Ele vai mostrar da pasta barra Que é onde eu estou Ok? Como eu estou dentro da barra Ele vai mostrar o ls Vai mostrar o que tem dentro da barra Como eu estou dentro de Barra home Barra paulo O mkdir teste Vai criar a pasta teste Dentro de barra home Barra paulo Então eu vou dar enter aqui Mkdir teste Dei enter Ele não me mostrou nada Ok? Então Para eu conferir Se eu criei essa pasta teste Dentro da pasta paulo Eu tenho que ver o que tem dentro da pasta paulo Qual o comando para eu ver O que tem dentro da pasta paulo? Ls Já viu Então Dls Dei enter Então olha lá Tem algumas pastas lá dentro da pasta paulo Uma delas é a Teste Está aqui Ok? Então a pasta teste Está dentro da pasta paulo Ok gente? Vamos para o próximo então O próximo comando Que é o ls Traço l Ele é uma extensão do ls Certo? Então eu vou digitar aqui já ls Espaço Traço l Né? O que ele faz? Ele vai mostrar O que tem dentro da pasta paulo Com suas propriedades Vou dar enter aqui Para ficar mais claro Para todo mundo Dê enter Então Ele mostrou aqui Ls Traço l Ele mostrou tudo O que tem dentro da pasta paulo Com suas propriedades Por exemplo Antes a gente Quando deu ls Mostrou lá Área de trabalho Downloads Imagens Documentos Então aqui Quando eu dei ls Traço l Ele mostrou também Área de trabalho Documentos Downloads Imagens Está vendo Igual mostrou aqui Qual foi a diferença Todos esses outros Todas essas outras informações aqui Que é DRWXER Então cada item desse aqui Corresponde a uma informação Que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela Ok? Então ele mostrou para mim Todas as pastas Está aqui Área de trabalho Documentos Downloads Tudo que tem dentro Imagens Tudo que tem dentro de Barra 1 Barra paulo Só que ele mostrou isso Com suas propriedades Que estão aqui na frente Ok? Próximo comando É o ls Traço a Que é outra extensão do ls Para que ela serve? O ls Espaço Traço a Ele vai mostrar Todos Todo o conteúdo Da pasta paulo Ok? Como eu estou dentro de Barra 1 Barra paulo Repetindo Se eu executar esse comando Ls traço a Ele vai mostrar tudo Que tem dentro da pasta paulo A diferença do ls normal Para o ls traço a É que O ls traço a Ele vai mostrar Todos Os arquivos Passas Todo o conteúdo Que tem dentro da pasta paulo Como assim? Antes Ele não mostrava As pastas Ocultas Por exemplo Ok? Ele não mostrava As pastas E arquivos Ocultos O ls traço a Ele vai mostrar As pastas E arquivos Ocultos Também Vou Eu vou Limpar a tela Aqui Para ficar mais claro Para todo mundo Clear Então limpar a tela Vou dar um ls normal Aí Certo? Mostrou aqueles itens lá Agora o ls Espaço Traço a O que ele vai mostrar? Ele mostrou muito mais item Ok? Todos os outros itens Que não apareciam Antes estão com um ponto Na frente Por exemplo A área de trabalho Aparecia Tá lá O documentos Aparecia Tá aqui E tá aparecendo aqui agora O download Tá aqui E tá aparecendo também Qual que não aparecia antes? Os que tem um ponto Na frente Por exemplo Todos eles que tem um ponto Na frente Antes não apareciam Quer dizer o que? Os que tem ponto Na frente Toda pasta Ou arquivo que tem ponto Na frente É porque ele está oculto Certo? Tá escondido Então Ele Ele é um arquivo Ou uma pasta oculta E ele só aparece Quando eu executo O ls Espaço Traço a Ok, gente? Então Eu criei A pasta Teste Aqui dentro de De Home Paulo Tá aqui A pasta Teste Certo? Qual o comando Que faz com que eu Entre dentro de uma pasta? É o comando CD Não é isso? O comando CD Entra dentro de uma pasta Pra eu entrar dentro da pasta Teste O que eu faço? CD Espaço Teste Certo? Dou enter Então agora lá Apareceu pra mim Barra home Barra paulo Barra teste Então Eu estava dentro de Barra home Barra paulo Agora eu estou dentro de Barra home Barra paulo Barra teste Certo? Após executar esse comando Próximo comando Que eu tenho aqui agora É o Gedit O comando Gedit É um comando Pra eu Criar arquivos Ok? Então Gedit É um comando Que eu crio Arquivos No Linux Então Se eu executar Por exemplo Gedit José .txt Ele vai criar Gedit José .txt Ele vai criar Um arquivo Chamado José .txt Ok? Vou executar ali Pra vocês verem Gedit Que é um comando Criar arquivo José .txt Certo? Vou dar enter Ele abre Um aplicativo Que é o Gedit Pra eu poder Digitar o que eu quero Dentro do arquivo José .txt Certo? Então vou digitar Meu nome aqui Paulo Vitor Do Carmo Batista Eu tô dando enter Pra eu poder digitar Um item por linha Se eu quiser digitar Na frente é normal Paulo Vitor Do Carmo Batista Certo? Só que eu vou digitar Em nome por linha Ok? Paulo Vitor Do Carmo Batista Então Eu clico em salvar Aqui ó Tá aqui o salvar Clico em salvar E vou lá em cima Aqui tem lá em cima O xizinho vermelho Pra eu clicar em fechar Do lado esquerdo Cliquei em fechar Então Eu criei o arquivo Vou limpar a tela aqui ó Clear Eu criei o arquivo José .txt Dentro de teste Não foi isso que eu fiz? Eu executei esse comando aqui ó Gedit José .txt Dentro De home Paulo test Certo? Então O que que eu Preciso saber Aqui agora? Então Eu criei uma pasta Chamada test Não foi isso? Com o comando mkd Dentro da pasta Paulo E agora que eu estou Dentro da pasta Entrei dentro da pasta test E depois que eu entrei dentro dela Eu criei um arquivo Com o comando Gedit José .txt Então o arquivo chama José .txt Pra eu ver se eu criei esse arquivo mesmo aqui dentro Qual o comando? Ls O ls é o comando então Como eu já tinha dito Comando que mostra o conteúdo de uma pasta Então eu vou dar ls aqui ó Apareceu lá pra mim ó José .txt Então eu criei o arquivo José .txt Dentro Da pasta test Certo? Próximo comando que eu tenho aqui agora É o Cat Certo? O cat José .txt O que que ele faz? Ele mostra O conteúdo De um arquivo Ok? O ls Vamos prestar bem atenção O que que é o seguinte? O ls Ele mostra o conteúdo de uma pasta É como se eu tivesse uma pasta Chamada Músicas E lá dentro eu tenho várias músicas Se eu tô na pasta música E dou um ls Ele vai mostrar todas as músicas que tem lá dentro da pasta música Ok? O cat Ele já mostra o conteúdo de um arquivo Ok? Então vamos supor que eu tenho um arquivo do Word por exemplo Ou um documento de texto Se eu quiser ver o que tá escrito dentro dele Eu dou cat Eu executo cat e o nome do arquivo Então O arquivo que eu criei foi José .txt Então o que que eu vou fazer? Cat Vou digitar lá Cat José .txt Então vou lá digitar lá no Linux Cat José .txt Então lá Ele mostrou pra mim O que tem dentro do José O que eu digitei lá dentro Paulo Vitor Do Carmo Batista Ok? Então mostrou o que que eu tenho dentro Do arquivo José .txt Tranquilo até aí pessoal? Espero que sim Então vamos lá pro próximo comando O próximo comando que eu tenho É o TAC O TAC Como vocês podem perceber Ele é o contrário do CAT O CAT é C-A-T O TAC é T-A-C Ele é o contrário Então o que vocês tem que saber É o seguinte O TAC Como ele é uma maneira Aliás uma maneira fácil De a gente decorar De a gente entender O que o TAC faz É só saber que ele faz O contrário do CAT Ok? Ele vai mostrar O conteúdo do arquivo José .txt De baixo pra cima Então aqui não é de trás pra frente T-A-C De trás pra frente O que é o CAT O TAC Então ele vai mostrar De baixo pra cima O conteúdo de o José Então como é que eu digito? TAC José .txt Ele vai mostrar então O conteúdo inverso De baixo pra cima Do arquivo José .txt Vou dar enter aqui Tá lá Batista Do Carmo Vitor Paulo Ok? Ele pegou da última linha Pra primeira Ok pessoal? Próximo comando que eu tenho aqui agora É o CP Ok? O CP Significa Copiar Copy Copiar O que ele vai fazer? Ele vai criar uma cópia De um arquivo Ou de uma pasta Nesse caso aqui A gente vai criar uma cópia De um arquivo Qual arquivo? O José .txt Então eu vou copiar O arquivo José .txt E o nome desse novo arquivo Dessa cópia dele Eu quero que chame João .txt Por exemplo Certo? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu vou copiar O arquivo que eu tenho Que é o José .txt Que foi o que a gente criou Vou copiar ele E Quando eu for colar O novo nome Pra essa cópia Vai ser João .txt Ok? Vou executar Que vocês viram Vou dar um ls Antes Então eu dei um ls Vocês viram lá Que eu tenho então O José .txt Dentro de Home Paulo .txt Certo? Então tem lá O arquivo José .txt Então eu vou executar Esse comando aqui agora CP José .txt João .txt Então vamos lá CP José .txt Espaço João .txt Então eu estou Repetindo Estou criando Uma cópia Do arquivo José .txt E essa cópia Vai chamar-se João .txt Certo? Então vou dar enter Ele só executou Vou dar ls Aqui agora Tem enter E mostrou lá pra mim Antes eu só tinha O arquivo José Agora eu tenho O arquivo José E o João Ok? Pra eu ver o conteúdo De José Não era Cat José .txt Certo? Então eu vou ver O conteúdo do João Agora Pra ver se ele criou A cópia Com tudo que tem Lá dentro Do José Cat Vou ver o que tem Dentro do João João .txt Então lá Mostrou pra mim Paulo Vitor Do Carmo Batista Certo? Que foi Exatamente O que tem Dentro do Arquivo José .txt Ok pessoal? Então vou dar um Click aqui Vou ficar lá em cima De novo Pra limpar a tela Fica mais fácil Todo mundo ver O próximo comando Que eu tenho Então é O MV O MV Agora Ao contrário Do CP Que é o CP copia O MV Ele renomeia Ok? Então o que eu vou fazer aqui Eu vou renomear O arquivo João .txt Para joaquim .txt Então o que eu estou fazendo Eu estou mudando O nome do arquivo João Para joaquim .txt Certo? Então vou dar um LS ali antes Dentro de teste Deixa eu mudar De novo Deixa eu mudar aqui de novo Vou mover Vou renomear O arquivo João Para joaquim .txt Então vou ver Então vou ver o que tem dentro do arquivo teste Da pasta teste De um LS Então eu tenho realmente João e José Vou agora renomear João MV João .txt Para Espaço Joaquim .txt Txt Ok? Vou aumentar aqui um pouquinho Para Então eu renomeei João .txt Para joaquim .txt Dei enter Ele só executou Vou dar um LS agora Ele mostrou para mim lá agora Antes eu tinha Dentro da pasta Teste Que está dentro de Paulo Que está dentro de home Antes eu tinha o que? João E José Quando eu executei O MV Que foi para renomear O João Para o Joaquim Eu passei Agora então o que? Joaquim e José Então eu substituí o João Pelo Joaquim Ok pessoal? Então o MV É um comando para renomear Arquivos ou pastas O próximo comando Que eu tenho aqui agora É o RM RM É um comando Para remover Então ele remove Um arquivo Ok? Então nesse caso aqui RM Joaquim .txt Vai fazer o que? Vai remover Vai apagar Vai deletar O arquivo Joaquim .txt Como eu dei ls Agora Todo mundo viu Que eu tenho Joaquim e José Lá dentro Então eu vou executar Aqui o RM Joaquim .txt Então ele vai fazer o que? Vai apagar O arquivo Joaquim Vou dar enter Ele executou O que eu vou ver? Como é que eu faço Para ver lá dentro? O ls Para ver o que tem lá dentro Agora só tem o José lá dentro Ok? Então ele apagou O arquivo Joaquim .txt Ok? O próximo comando Que eu tenho ali É o RM Dir O RM Dir Também remove Só que ele remove o que? Um diretório O que é um diretório? Uma pasta O RM Normal Ele remove Um arquivo O RM Dir Ele remove Uma pasta Só que essa pasta Tem que estar vazia Ok? O RM Dir Então é um comando Que remove pastas vazias Certo? A pasta teste Ela está vazia? Não Ela tem Um arquivo chamado José lá dentro A gente viu aqui Estou dentro da pasta teste Dei o ls Eu tenho um arquivo José lá dentro José.xt Então se eu executar RM Dir Test Ele não vai Então vou limpar a tela aqui Então se eu executar O RM Dir Test Ele vai Remover A pasta Test Só que para eu remover A pasta teste Eu tenho que sair De dentro dela Eu estou dentro Da pasta teste Não é isso? Para eu remover A pasta teste Eu tenho que sair De dentro dela Então como é que eu faço Para sair de dentro dela? CD Espaço Barra Home Barra Paulo Certo? Porque Eu estou dentro Da pasta teste Que está dentro Da pasta Paulo Que está dentro Da home Então A teste Está dentro De home Paulo Aí o teste Está dentro De home Paulo Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar Dentro Da pasta home Paulo Então vou entrar Dentro dela CD home Paulo Vou ver o que tem Lá dentro LS Vi que tem a pasta teste Lá dentro Então vou tentar Removê-la RM De teste Como eu disse O RM De remove A pasta vazia É a pasta teste Tem um arquivo Lá dentro Então ele não vai conseguir Remover Vou dar enter Olha lá Diretório não vazio Deu a mensagem Para mim Diretório não vazio Comando RM De só remove Pastas vazias Se eu quiser Remover uma pasta Que tem alguma coisa Dentro Qual o comando? RM Traço R Ok? Então RM Traço R Teste Ele remove Uma pasta Que tenha qualquer coisa Dentro Nesse caso aqui O RM Traço R Vai conseguir remover A pasta teste Vou digitar aqui RM Traço R Espaço Teste Então o RM Traço R Espaço teste Vai remover A pasta teste Com tudo que tem Dentro dela Ok? Vou dar enter Só executou Vou dar LS Agora Então olha lá Antes eu tinha Aqui a pasta teste Agora não tem mais Mostrou aqui Tudo que tem dentro A pasta Home Paulo E a pasta teste Não está lá dentro mais Ok? Vou dar um click Aqui para limpar a tela Certo? Entendido até aqui pessoal? Espero que sim Na próxima aula A gente vai continuar Com nossos comandos Para poder ficar bem claro Para todo mundo Quais são os comandos Mais básicos Que o Linux Possui Para Fazer Suas operações Simples No dia a dia Ok? Um abraço a todos E até a nossa próxima aula Tchau 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 Tchau